Sim, quero ver. Mostra-me. O que é que tens aí? Eu combinei as coisas de coração. As coisas de coração são as coisas que eu combinei. Mostra-me. As coisas que eu combinei são estas. Esta aqui é a foto de tu e quem? As coisas que eu combinei são estas. Quem está aqui na foto? Sou eu e o povo. Tu eras bebezinha, não é? Sim. Estas coisas que eu combinei. Estas coisas que eu combinei. Está giro. O que é que eu mais fiz para ti? Fiz isto. Fiz isto para mim? Fiz isto para mim? Que giro, quero ver. Olha Kikinha. Olha Kikinha. O que é que tens aí? Eu já fiz. Olá. Olá. O que é que é isto? É um bocadinho. O que é que é isso? Kikinha já vai. Vai com Kikinha. Ah, fujam lá. E aí Kikinha. Tem vontade de fugir. Tchau. Tchau.